Música Chefe Estado-Maior General FFDTL agradece a General Nantolu, também sejam o povo para a solidariedade e o momento fundo para a libertação nacional. Música 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 Falo Rata Lai como se explica, e o Timor-Leste tem o processo sobre a libertação nacional, lá os fator internos e o fator externo se renaçam fator determinante ou diretam a atenção nos internacionais, quando o Timor-Leste tem a preocupação sobre a nação independente. E o FFDTL é um fator interno e fator determinante. E o FFDTL é um fator interno e o FFDTL é um fator interno e o FFDTL. Situação é um fator interno e o FFDTL é um fator interno e o FFDTL é um fator interno e o FFDTL. E o FFDTL é um fator interno e o FFDTL,